Olá, aqui é o Rodrigo Merchit e eu ajudo pessoas a desenharem do zero até o nível profissional. Nesse vídeo eu vou contar a história dos nove anciões da Disney, dos estúdios Disney, ou como eles chamam, né, dos Nine Disney Old. Essas nove grandes e poderosas mentes, elas foram responsáveis pelo início dos estúdios Disney e por as primeiras animações dos estúdios, como Branca de Neve, né, as animações do Mickey e Bela Adormecida, aqueles grandes, os clássicos iniciais dos estúdios. Mas antes, galera, de eu falar dos Nine Old Men da Disney, dos grandes, eu quero falar pra vocês do Illustracademy, que é a melhor escola de ilustração do Brasil. São mais de 100 horas de conteúdo online que reúnem tudo, tudo que você precisa saber pra desenhar do zero até chegar ao nível profissional. E com o tempo, novos treinamentos são adicionados na escola. E nós temos aulas ao vivo, semanais, e é sempre um tema novo. Se liga nessa aula aqui, onde eu ensinei pros meus alunos, como desenhar cabelos penteados femininos. Então ele vai entrar mais no formato desse coco, né? E de novo, ó, eu penso nessa linha que tá indo lá pra trás, assim, direto, direto. Sempre pensem, etapas, a primeira forma básica, que é isso aqui, a primeira forma básica. E aí eu posso pensar agora na mesma trança que a Luísa disse que era um baguete. Pode ser um baguete. E essa trança, ó, ela vai tá no meio, no meio da cabeça. Então se você sentir a necessidade de passar essa linha aqui, ó, notem que a linha está no meio da cabeça. Não significa que ela vai estar no meio do objeto, tá bom? Além disso, você vai receber apostilas e lâminas de exercícios pra você praticar. Então, assim, olha, clique no link que tá aqui na descrição e conheça o Illustrator Academy. Bom, em 1923 surgiu o que hoje é o maior estúdio de animação e o maior estúdio, a maior empresa de estúdios que existe no globo. A Disney comprou tudo, mas surgiu em 1923. O Walt Disney Studios foi criado por Walter Elias Disney, né? Que ele já era um grande visionário e tinha em mente que pra colocar em prática todo aquele seu projeto no elaborante, mirabolante! Porque o Disney era um visionário, mas ele não daria conta de desenhar tudo aquilo sozinho. Ele foi o precursor da animação, de casar os movimentos com o áudio, ele foi o precursor. Mas ele, com certeza, ele não daria conta daquilo tudo sozinho. E ele sabia que precisaria da ajuda de grandes desenhistas, grandes profissionais pra colocar aquele sonho pra funcionar. Foi por isso que ele chamou nove homens, nos quais mais tarde ficariam extremamente famosos e conhecidos como os Nine Old Men da Disney. Cada um deles, eles ocuparam, eles fizeram um papel crucial pro sucesso das animações e pra colocar em dia, né, pra fazer funcionar os primeiros projetos do estúdio. Vamos ao primeiro nome, então. Les Clark. Nascido em 1907, Les se juntou a Disney alguns anos após a sua criação, em 1927. Ele começou trabalhando em curtas de comédia da Alice. Alice's Comedies era uma série de curtas de animação que protagonizavam Alice, a menina real e seu gato animado, chamado de Julius. Os dois passavam por diversas aventuras com animações em plano de fundo. Essa foi uma das primeiras animações dos estúdios Disney e durou de 1924 a 1927. Clark começou como operador de câmera, mas logo ganhou destaque, pois ele demonstrou uma enorme habilidade em trabalhar com a técnica do in-betweeners, ou seja, intervaladores, né? Os in-betweeners são os frames intermediários responsáveis por conectar os extremos de uma animação. Também são conhecidos por frames de passagem. Essa técnica foi criada pelos nove old, né? E aperfeiçoada durante o período em que trabalharam na Disney. Foi no curta animado Steamboat Wild que Liz Clark ganhou o maior destaque. Nesse curta, vemos o personagem Mickey Mouse comandando um navio. Essa animação foi uma das primeiras com sincronia de som e foi aclamada pela crítica devido à grande inovação. Após isso, Liz ficou encarregado de ser animador principal do Mickey Mouse e foi um dos responsáveis pelo grande sucesso do personagem. Ele também foi responsável por animar grandes personagens como Pinóquio, Cinderella, Tinkerbell, Alice e Alice no País das Maravilhas. Quando eu falo e cito esses personagens, ele animou esses personagens que aparecem no filme. Ele não animou todos os anéis dela porque o filme é gigante e, lógico, preciso da participação dos outros animadores também. Mas ele foi o carro-chefe da animação desses personagens durante essa produção. Então, teve a mãozinha mágica dele nesse processo. É bom frisar que existia um outro estúdio que era concorrente dos estúdios Disney na época, mas eles usavam uma técnica no qual pegavam imagens gravadas e desenhavam por cima, não é mesmo? E também é bom frisar que os nove grandes dos estúdios Disney, além deles terem criado essa técnica do in-between, que eu vou falar um pouquinho agora, e do próprio Disney ter feito a sincronia do desenho com a fala de maneira perfeita, que o outro estúdio não conseguia e não tinha voz, não é mesmo? Eles começaram a aprimorar cada vez mais. Tudo que existe, tanto de designer de personagem, quanto de inspiração, e até mesmo da técnica da animação tradicional, foi baseada na técnica desses caras que simplesmente convertiam em mágica, né? Faziam 24 desenhos para um segundo de filme, e esses desenhos no cérebro se juntam como uma imagem em movimento. Ou seja, é uma coisa mágica, fantástica, usada até hoje. Eles guiam tanto o design de personagem, quanto a animação até hoje para a galera que está aí. Mark Davis, nascido em Baskfield, em 30 de março. Mark e sua família se mudaram bastante. Antes de entrar no ensino médio, ele frequentou, pasmem, 26 escolas diferentes. Quando criança, ele sempre foi vítima de bullying, né? Porém, ele sempre gostou de desenhar e percebeu que, quando desenhava, as outras crianças queriam seus desenhos. E deixavam o bullying de lado, começavam a admirar ele, esperto, né? Mas como eu falo para vocês, apesar de ser muito bom no desenho, ele sabia que precisava estudar e aprimorar mais. Foi então que ele decidiu entrar para a Instituição de Artes de Kansas City, e depois para a Escola de Artes de São Francisco. E depois, por fim, entrou na Otis Institutos de Arte, em Los Angeles. Como estudante, ele passava a maior parte do tempo estudando a anatomia de animais e fazendo esboços. Vocês viram como é importante estudar sem parar? E estudar o tempo inteiro nos bastidores animais é de extrema importância. O que mais surpreendeu o Walter Disney foi que Mark era um multitarefas, por ser dedicado muitos anos de estudo, ele conseguiria desenhar e criar personagens e criar histórias e ainda animar elas. Mark foi um dos primeiros a notar que a animação não poderia ser dura como na vida real e que os personagens precisavam de vida e precisavam atuar. Foi ele o principal animador da cena clássica da Branca de Neve, onde ela corre na floresta maligna. Vocês lembram daquela cena onde a Branca de Neve está desesperada? Sabe, correndo e os animaizinhos correndo atrás? Então, ele foi o responsável por aquela interpretação. Vale a pena lembrar que eles tiveram live action. Atores atuavam, mas ele já dizia na época que precisava adaptar e interpretar aquilo. Se vocês derem uma olhada nas imagens dos live actions e da animação, a animação é muito mais poderosa, muito mais puxada. É uma interpretação que te leva para um plano astral. A interpretação deles na animação não é dura que nem o mundo real. É uma coisa lúdica, fluida. Eu não sou animador, mas eu estudo animação 2D tradicional. Essa animação aqui. Eu sou ilustrador. E eu digo para vocês que o mundo real, ele é xarope. Ele precisa ficar no mundo real. Nada do que o Rodrigo estudo por fotografia, ou olhando vídeo, ou tudo que eu vejo no mundo real, não presta para o meu mundo, que é o mundo cartoon. Ele precisa ser adaptado, ele precisa ser interpretado, e ele precisa ter alma. E esses caras, já naquela época, já tinham essa sacada. Que as coisas não podem ser literais. Elas precisam ser interpretadas e fluídas de uma maneira lúdica. Você está colocando a sua alma no negócio. Marx sempre observava que as pessoas à sua volta serviam como referência. Ele observava tudo. Desde a voz, as expressões e os gestos das pessoas ao seu redor. Malévola, por exemplo, foi inspirada na sua própria dubladora. A Mary Costa. Ele, junto com Milt Kahl, que foi um dos grandes responsáveis por criar os estereótipos mais famosos, como o príncipe galante, o bonitão que encanta todas as mulheres, né? E também a princesa dos contos de fadas, a elegante, a que espera o príncipe encantado para ser salva, não é mesmo? Quem nunca viu esses estereótipos, né? Esses arquétipos, aliás. O arquétipo do príncipe, da princesa, do galã, do mocinho, do bufo, do mentor, do pai, né? Do amigão rechonchudo. Surgiram aí com as brincadeiras desses caras de interpretar o mundo ao redor deles. O príncipe disse que só se casará com a dona deste sapatinho. Que isso, hein? Ollie Johnson. Ollie chegou mais tarde nos estúdios Disney, tendo sua entrada em 1934, quando o estúdio estava prestes a produzir a sua maior animação, A Branca de Neve e Os Sete Anões, que, por sinal, foi o primeiro trabalho de Ollie. Porém, ele também foi um dos que trabalharam mais tempos para os estúdios, ficando até o ano de 1978. Em 1940, fez seu primeiro trabalho de direção no filme Pinóquio, não é mesmo? Dá para ver que os caras eram simplesmente incríveis. Ele dirigiu também a animação de todos os grandes clássicos da Disney, como Bambi, Aristogatas, Robin Hood, entre outros. Há algo muito intuitivo sobre Ollie's drawings. Ele fez isso intuitivamente. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez os olhos para o Mickey Mouse, e o squash e o stretchimento para o Dwarves. E esses drawings aqui são... Ollie's... Essas são centaurettes que Ollie drew de Fantasia. Ollie's drawings têm uma real... Mute Call. Chegamos, então, num dos caras que, para mim, é um dos maiores animadores, designers de personagens. E, meu Deus do céu, para mim, ele é um dos melhores de todos os tempos. E, com certeza, ele influencia, influenciou e influencia muitos animadores e muitos desenhistas, muitos ilustradores, até os dias de hoje. Muitas folhas de personagens que esse cara fez, como mãos, expressões e tudo mais, são estudadas, até hoje, por ilustradores, tanto iniciantes, quanto veteranos. De tão bom que era o trabalho dele. Call nasceu na Califórnia, em 1909, e começou a trabalhar para a Disney, em 1934, junto com Holly Johnson, no filme da Branca de Neve. Mute Call foi responsável pela versão final dos maiores personagens clássicos da Disney, como Pinóquio, Peter Pan, Aristogatas e Robin Wood. Vale a pena ressaltar que muitos desses tinham referências de live action. Eles gravavam os atores falando, atuando e transformavam. E, esses dias, eu passei por postagens no Pinterest e descobri que ele fez uma interpretação do ator que, na época, fez o Peter Pan, simplesmente maravilhosa a estilização cartoon que ele fez daquele ator. Foi simplesmente fantástica. Ele é um grande designer de personagens. Veja aqui na tela, alguns dos esboços feitos por ele. Muitos consideram o Mute um dos maiores designers de personagens de todos os tempos. E, acreditem, uma das suas maiores inspirações era ninguém menos que o Picasso. O último trabalho de Call foi em 2002, na animação do Mickey, A Casa dos Vilões. Mínimas, não queremos ser vilões chatos no Halloween. Muito bem, pessoal. Está na hora de mudar o ritmo. O Art Kimball. Aqui está um cara que eu acho fantástico também. Eu acho todos fantásticos, mas esse aqui eu acho fantástico porque os personagens mais icônicos, o design dos personagens, o desenho, a criação dos personagens mais icônicos dos estúdios Disney ao longo da história, foi ele que fez. O Mute Carl e o Holly Johnson, eles faziam mais o padrão príncipe, desenhavam, criavam mais o padrão príncipe, princesa, aquela coisa levemente mais humanizada. E esse cara aqui, ele fazia os mais cômicos, os mais bufos, os mais exagerados. Ele em si já era uma pessoa engraçada, quando você olhava as fotos antigas dele fazendo caretas no espelho para acertar as expressões dos personagens. Kimball nasceu em Mineápolis no ano de 1914. Ele entrou para a Disney em 1934. No início da sua carreira, Kimball fazia desenhos de projetos, mas ele simplesmente detestava desenhos realistas, principalmente se tratando de personagem. Para ele, os personagens precisavam ser cômicos e divertidos para transmitir a vida. Dizem também que ele era extremamente bem-humorado e alegrava o ambiente onde estivesse. Imagina como esse cara deveria ser divertido, né? Ele estudou na Escola de Artes de Santa Bárbara e se tornou ilustrador e pintor excepcional. Ele era tão bom que seu instrutor sugeriu que ele se inscrevesse para o estúdio que estava ganhando holofotes na época. Pois é, o estúdio era os estúdios Disney e Kimball foi aprovado rapidamente para trabalhar como animador. Kimball foi um dos principais animadores da Branca de Neve e o grande responsável pela cena dos anões. Aquela cena, né? Que os anões bebem sopa. Para você ter uma noção, ele passou meses criando essa cena para que eles ficassem tão divertidos quanto ele queria. Eu tenho certeza absoluta que deu certo, não é mesmo? Foi ele também que criou personagens muito divertidos para as animações, como os anões da Branca de Neve, os ratinhos Jack e Goose, da animação da Bela Adormecida. Como eu citei lá no início, ele fazia o padrão mais cômico, mais icônico. Era de gosto da pessoa dele fazer isso. Eu também adoro muito, acho sensacional. Eric Larson, nascido em 1905, filho de imigrantes, Larson foi responsável por treinar muitos dos que viriam na nova leva de animadores dos estúdios Disney. Ele trabalhou em praticamente todas as grandes animações do estúdio até o ano de 1986. A sua habilidade em treinar novos animadores era tamanha, que muitos dizem que sem ele, a Disney não teria mantido a magia após tantos e tantos anos. John Lonsberry. John nasceu em Ohio no ano de 1911. Ele se formou no Centro de Artes e Design de Los Angeles e trabalhou em diversas animações dos estúdios Disney até o seu falecimento em 1985. Uma das maiores contribuições para a animação foi o Squish and Stretch. Nessa técnica, os personagens são esticados e amassados para passar mais emoção na animação. E foi amplamente utilizado em animações 2D e está presente até hoje nas animações 3D. Ah, isso aqui eu vivo falando. E eu também ensino nos meus treinamentos que eu acho a coisa mais maravilhosa que existe. Entre uma cena, entre um frame e outro, nos in-betweens, eles costumavam fazer esses Squish and Stretch, que seria equivalente a empurrar, amassar, esmagar a figura, para que ela se torne mais dinâmica. A gente pode ver que animações de estúdios que não são tão preciosas, elas são mais duras, né? E desses estúdios, como dizem, por exemplo, existe todo um fluido na cena por causa dessa técnica do amassar, empurrar. Eu gosto de adaptar ela para a ilustração, para quadrinhos ou para qualquer coisa que eu coloque diálogo entre os meus personagens. Eu acho que isso fica bem bacana e é daqui que eu tirei essa técnica. Eu acho que é uma técnica, lógico, que eu me inspiro neles para tudo. Wolfgang Heiderman. Nascido em 1905, Heiderman era um imigrante alemão. No ano de 1933, ele chamou a atenção do instrutor artístico Philip L. Dick. Philip ficou impressionado com a qualidade dos desenhos e das pinturas de Heiderman e decidiu apresentá-lo para os estúdios Disney. Inicialmente, ele queria trabalhar como colorista, mas o Walt viu nele um enorme potencial como animador. Ele foi contratado no mesmo ano do seu primeiro projeto, que foi Cilly Symphony. Ele também foi responsável por animar a cena da Bela Adormecida, onde o príncipe foge do castelo da Malévola e luta contra o dragão. Ele também teve um trabalho importante na animação O Cão é Raposa, de 1981. Porém, acabou saindo do projeto, né? Por causa de divergências criativas com o então diretor de arte, Stevens. E por último, e não menos importante, temos o Frank Thomas. Vocês devem se lembrar dessa cena aqui, da dama e do vagabundo, né? Comendo espaguete num barril até chegar naquele beijo crucial deles. Então, ele foi o responsável por essa cena. Tendo se juntado a Disney em 1934, Frank trabalhou como animador de projetos muito importantes, como o Bambi, Peter Pan, Aristogatas, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, entre outros muitos. Ele foi o grande responsável por animar a cena em que os anões choram sobre o corpo da Branca de Neve. Ele também animou a dança dos pinguins na animação do live action da Mary Pops. O que podemos ver é que cada um deles exercia um papel importante e todos foram figuras-chave para que alguma técnica fosse criada. Juntos, eles criaram os 12 princípios básicos da animação. E se você quiser saber mais a respeito, comenta aqui embaixo para mim, que eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente a respeito disso, ok? Por hoje é isso, galera. E agora me digam aqui se vocês já conheciam a história dessa turma. Deixem os comentários aqui no chat. Se você quiser aprender a desenhar personagens inspirado nessa técnica desses nove grandes ilustradores, você precisa conhecer a nossa escola, que é o Illustrator Academy. Lá você vai aprender tudo o que precisa para sair do zero até o nível profissional, com acesso a diversos treinamentos e aulas semanais ao vivo. Ah, e vale a pena ressaltar que eu tenho um treinamento lá, que eu fiz exclusivamente, baseado nos arquétipos da animação que eu tanto amo e assisto desde pequeno, que são o Príncipe Mocinho, a Princesa Mocinha e o Arquétipo Bufo. Eu tenho esse treinamento lá no Illustrator Academy. Lá você vai ter essas mesmas dicas e essas mesmas técnicas que esses grandes ilustradores utilizavam. Clique no link da descrição e eu te aguardo lá. Clique no link da descrição e eu te aguardo lá.